Boa noite amigos, como é que estão todos por aí? Aqui, Taos na área já com 537 km, estou aqui saindo da zona sul do Ipiranga, destino ao Totuapé, um trajeto pequeno, aqui já é tarde da noite, então tranquilo de trânsito. Os últimos quilômetros com o Taos tem sido uma surpresa bem boa, os faróis são show a parte, como vocês estão vendo aí, eles acompanham a curva, né? Então, realmente eu tenho gostado bastante do Taos, ele se distancia bastante também do Nivus e do T-Cross na questão do conforto, não é a mesma coisa, como o Jetta e o Santana, como falando o Jetta, como sendo o Santanão, entendeu? Principalmente aquele Jetta 2.0, né? Aspirado, mas aqui não é bem assim, a situação muda um pouco de figura. Olha, o cara entra na frente sem dar seta, e por aí vai. Depois da última atualização dessa câmera, não ficou boa para gravar à noite. Vamos ver o que faremos para melhorar isso. Seta que é bom ou nada, mais uma vez. Olha isso, hoje é o dia, hoje é o dia, hein? Consumo do Taos tem sido no máximo, é só de um ponto ao outro, no máximo 6 quilômetros por litro, tá? Mas andando no bairro mesmo ali, ele está fazendo 4,5, 5 de etanol. Até me perguntaram aí nos últimos comentários como é que era o consumo na cidade. Com o etanol a situação não é brincadeira, viu? Com o etanol é bem puxado realmente. Estou cansado aqui dos últimos compromissos de trabalho, o ano não acaba para mim. Infelizmente, só vou descansar na primeira semana de janeiro. Se Deus quiser, vou produzir um conteúdo para vocês em outra localidade. Vamos ver se eu vou conseguir. Ar-condicionado Dual Zone gelando, o motorzinho já está bem mais desperto e quente no pé. Bem mais arisco do que nos primeiros quilômetros, por isso que é importante sempre umas outras impressões. Começaram alguns barulhinhos pela carroceria, mas o nível de sofisticação realmente é bem acima dali dos carros de base, né? O tamanho do buraco é enorme. Tem surpreendido bastante aqui. Já me perguntaram se eu compraria. Pessoal, não posso antecipar o juízo final. Afinal, faltam 600 quilômetros para o juízo final. Uma vez que pegamos com 130, ele está com 539. Então, falta um pouco menos de 600 quilômetros para o juízo final, né? Mas, como temos muitas viagens pela frente, a quilometragem vai avançar bem rapidamente. É bem gostoso de andar, inclusive. Essa nova Ranger, é isso? Triton L200. São quase 10 horas da noite. Até que não ficou tão ruim esse painelzinho amarelo aqui, meio verde. Sei lá que cor que é essa. O banco na posição um pouquinho mais alta e o volante bem para baixo, também transmite uma boa sensação de controle do carro. Tem um radarzinho aqui, a 50 quilômetros por hora. É só vocês observarem os primeiros vídeos, que vocês vão ver o quanto o carro está despachado. Perto do que ele estava, né? Antes. Diminuir a sensibilidade do limpador. Para não ficar acionando para qualquer coisa. Só no Brasil mesmo, só um cone ali no meio. Você tem que adivinhar que tem um buraco ali, enorme, né? Não tem sinalização anterior. Radar, senhor. O modo esporte, ele fica bem arisco, ó. Nossa, está totalmente diferente o carro, meus caros. Eu acho que pelo próprio vídeo vocês conseguem observar. E o freio também é... Show de bola. Realmente eu devo ter os pés mágicos, como diria o Emanuel, porque... Perto do que esse carro estava e como ele está agora... É bem... Uma coisa chata do Tauzio é que os faróis ficam tremendo, né? Em razão desse que é light de ficar movimentando para lá e para cá. Por serem direcionais. Às vezes no reto eles ficam... Mesmo sem grandes obstáculos na frente eles ficam pulando. Tchau. 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 Aí você começa a frear, os faróis começam a subir. Porque em tese eles abaixariam, né? E aí eles começam a subir para manter o nível do facho do farol como estava no princípio. Vamos ver se eu consigo me liberar do trânsito aqui. E vamos lá. Radar reportado à frente. E mesmo ele sendo desse tamanho, um carro bem grande, você tem uma facilidade de condução bem impressionante. Então é muito tranquilo de guiar ele na cidade, porque a posição elevada acaba não atrapalhando, não deixando muitos pontos cegos. Tem muita área em vidraçada, os retrovisores são grandes, então está tudo bem casado aqui, de modo que você fica bem tranquilo para andar em velocidades elevadas. Passou o radarzinho. O freio é um show à parte. Imaginem vocês que estão intercalando com a tracker. Eu pego esse aqui. Parece uma... Não deixa a gente entrar de jeito nenhum. Estava vendo o vídeo daquele Gui 50, né? Sobre os tiros que ele levou do policial. E... Impressionante aquela situação, né? A questão maior, mais significativa, é você se colocar em risco o tempo todo. Então a questão mesmo é você se colocar em risco o tempo todo, né? Então é isso que acaba aumentando todo o espectro de possibilidades, né? Então tudo que você puder fazer para diminuir o risco é uma coisa boa. É vantajoso. Radarzinho a 50 km por hora. Nossa, o freio dele não prega sustos de jeito nenhum. Em nenhum momento. Você freou, ele já está disponível para isso, entendeu? Você freou, ele já está disponível para não te assustar. Hoje eu estou ansioso, pessoal. Muita coisa na cabeça. É tarde. Trabalhei até tarde. Então me perdoa aí. Já deixa o like, se inscreve, dá essa força aí. Para a gente poder fazer um trabalho um pouco mais tranquilo aqui no futuro próximo. Aqui não é por fora. Eu creio que não. Nossa, acho que era por baixo. Uma pena. Eu acho que era por baixo. Ou não. Eu creio que sim. Vamos ver se eu vou conseguir acessar. É. Ferrou. Ferrou. Muito bom. Muito bem ferrado. Errei mesmo. Tive que fazer a volta na outra ponte. Para pegar aqui. Sentido correto. A distância total era 20 minutos. Eu vou rodar 30 minutos quase. Mas dos malhos o menor, né, meus caros. Bobagem. Olha, mas eu estou aqui começando. Iniciando o caso de amor com Taos. Iniciando o caso de amor com Taos. Porque especialmente quando você está numa via de trânsito de asfalto bom. Ele mostra para o que veio e se distancia bastante dos outros carros, viu. Um refinamento de gripe, de peso de volante, de freios. Não é brincadeira, não. É muito superior. Não é um T-Cross melhorado, bombado, não. É melhorado mesmo. É impressionante como ele é bom. Já estamos completando aqui 553 quilômetros. Talvez eu tenha que ir para o Mato Grosso. Eu tenho que viajar para o Mato Grosso, para Betim. Aliás, é Três Lagoas. Para Betim. Para o Rio de Janeiro. E para Curitiba. E tem mais um endereço, mais uma cidade que eu não me recordo aqui. E eu preciso ver o que é. Eu precisaria viajar, mas aí eu vou dar vazão para outros carros, meus caros. Tudo agora, nos próximos dias. Mas eu vou ganhar na Mega Sena da Virada. E aí eu vou ficar só gravando carros para vocês no YouTube. Só carros populares. Só carros bem populares. Você vê que o consumo agora andando mais rápido melhorou bastante, né? Foi a primeira vez que ele apontou para 8.2 na cidade. Na cidade, entre aspas, que é só via de trânsito rápido. Então, a situação é mais tranquila, né? Início do rodízio. Esse carro é a placa final 1. É na ponte. Eu queria pegar esses faróis de uma estrada bem escura. Aquelas estradas vicinais do interior. Para mostrar para vocês o quanto eles são eficientes. Realmente são literalmente fora da curva. Nesse caso aqui, são dentro da curva, né? Olha que... Você vai fazendo a curva, ele vai virando, vai mexendo. Olha, olha. Olha que interessante. Foram lá no Peugeot. Foram iluminar o Peugeot. Viraram. E agora, olha lá. Vamos voltar. Voltou. E agora eu vou pegar para a direita de novo. Mas já tem se demonstrado outro carro, especialmente de desempenho. Está mais despachado, certamente. Aqui, vou mostrar os faróis para vocês. Então, aqui, vou virar. Olha lá, o farol entrando na curva e abaixando e mexendo. Olha isso. Que interessante. Ele abre o campo de atuação dele e fica muito mais evidente. Olha lá na parede. Bem interessante. Agora, saí na... No lugar certo. Bom, meus queridos. Mais um pouco de Taos para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam. Deixem o like. Compartilhem. Até nossos próximos capítulos. Fui.